Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Hoje contamos em estúdio com o mestre José Júlio Carvalho, responsável pelo Centro de Karaté Shotokan de Tomar, pelo que a edição desta segunda-feira será então dedicada a uma modalidade que tem dado passos sustentados no Conselho de Tomar e também na região, não só pelo crescente número de praticantes, mas também por alguns desempenhos dignos de registro. Vamos, pois, conhecer um pouco mais do Centro de Karaté Shotokan de Tomar, contando para isso com a presença do mestre José Júlio Carvalho, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco. Mestre, muito obrigado, boa noite, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. Começava por lhe perguntar e recordando uma conversa que tivemos, mais ou menos por esta altura, no ano passado também, em jeito de encerramento de temporada. Passado um ano, esta modalidade, o Karaté já conquistou efetivamente o seu espaço no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Ora, boa noite também aos ouvintes e a todos os espectadores da Rádio UERD. Sim, de facto, neste ano conseguimos consolidar um pouco, conseguimos consolidar aquele trabalho que temos vindo a fazer nos últimos 10 anos. Portanto, nós já estamos em Tomar há cerca de 10 anos, nós somos uma escola da Associação Nacional de Artes Marciais, portanto, da ANAM, e temos todo o apoio, portanto, esta escola foi fundada pela ANAM e temos contato sempre com o apoio deles. Neste momento a escola é 100%, aliás, desde já há alguns anos, é 100% tomarense, portanto, e neste momento está consolidado, portanto, ao fim de 10 anos, é a única coisa que se pode dizer, no mínimo está consolidado, portanto, temos pessoas com formação, já formámos aqui para cima de uma dezena de cintos negros, portanto, da cidade, que estão agora a dar os primeiros passos no auxílio do dojo, no trabalho mais sério, vá lá do Karaté. Portanto, de facto, neste último ano, as coisas correram ali a um passo muito certinho, sem grandes surpresas, tivemos o atrevimento, entre aspas, de organizar aqui na cidade um torneio para todas as escolas aqui da zona, escolas da Associação, que são bastantes, portanto, nós, ANAM, temos duas escolas no Conselho de Tomar, aqui o Centro de Karaté Shotokan de Tomar tomou a iniciativa de organizar esse torneio, convidámos as escolas das cidades à volta e, a determinada altura, tivemos que parar de convidar, porque realmente teve uma adesão muito grande, conseguimos fazer, num primeiro torneio, uma coisa com cerca de 180 participantes, portanto, foi o dia todo e foi uma coisa muito, que correu muito bem, felizmente, tivemos o apoio das instalações aí da Câmara Municipal de Tomar, tivemos o apoio da nossa Associação, claro, sempre, porque a nossa escola, e aliás, hoje em dia as coisas só crescem dessa forma se tiverem apoio, se tiverem sustentação, e a nossa Associação permite-nos isso. E então conseguimos reunir ali um grande número de pessoas, a coisa correu bem, o torneio teve fins didáticos, porque hoje em dia a competição leva as coisas de uma forma muito rápida e às vezes não há tempo para se aprender ou pelo menos para as pessoas se aperceberem do que é competição, pelo menos mais pequeninos. E nós quisemos fazer ali de uma forma didática e correu muito bem. Portanto, foi assim um ano bastante proveitoso, inclusivamente. Uma demonstração de vitalidade. Mestre, quando fala aqui neste percurso de 10 anos, quando iniciou este trajeto, esperava 10 anos depois chegar onde chegou ou já esperava estar um bocadinho mais além? Para quem não faz disto de profissão, onde chegámos, julgo que é muito bom. É muito bom porque é uma situação estável, é uma situação neste momento firmada, ou seja, é uma coisa já com alicerces. e daqui para a frente julgo eu que só crescer. Portanto, a casa não corre o risco de cair porque tivemos 10 anos a preparar isto com calma, com toda a serenidade. A cidade acolheu a ANAM e a nossa escola depois muito bem. E desde que eu sou o mestre, portanto, eu só sou o responsável do Centro de Karatecha Autocamp tomar há 5 anos. Portanto, nos outros anos anteriores, eu era treinador adjunto, neste momento já sou treinador, já há cerca de 5 anos que iniciei. Mas lá está, como não fazemos disto vida, o ponto onde chegámos neste momento acho que é muito bom porque temos os nossos alunos mais graduados, temos as classes bem estruturadas, temos as classes que conseguimos orientar, porque acho que também não vale a pena crescer e depois não haver orientação. Não vale a pena assumir uma estrutura que não se consegue aguentar. Portanto, o objetivo é fazer as coisas com calma e sempre com sustentação. Não sei se tem de cabeça esses números, mas ao nível de praticantes aqui no centro, quantas pessoas é que estão em causa? Sim, nós neste momento aqui no Centro de Karatecha Autocamp tomar temos à volta de uns 50 praticantes entre todas as classes. Depois na cidade a ANAM tem mais praticantes porque tem a escola também da linha Ceira, mas, e não sei exatamente os números deles, mas neste momento o cara até consolidado em tomar já tem praticantes ativos, porque inativos chegaríamos se calhar há centenas já de tomarenses que passaram pela nossa escola que pelas mais diversas razões depois acabaram por deixar e por ter que seguir vida se calhar no outro caminho, com certeza. E ao nível de idades, estamos aqui a falar de faixas etárias muito dispersas? Sim, porque o Karate é precisamente das idades mais tenras às idades mais avançadas. Apesar de não termos nem o chamado Baby Karate, nem o Karate para pessoas mais idosas, que neste momento já se consegue fazer e já há estrutura para isso. Na nossa associação já há uma série de escolas que fizeram horários específicos. Nós, é como eu dizia, como ainda não temos uma estrutura preparada para crescer nessas vertentes, ainda não temos. Portanto, não vamos nos arriscar, vamos fazendo as coisas com calma, mas, de facto, neste momento estamos com classes entre os 5 e os 60 anos. Quando se fala em estrutura, que não é suficiente, recursos humanos, condições mesmo estruturais, o que é que está em causa? As duas, ambas. Portanto, os recursos humanos são aqui muito importantes, porque é muito importante a formação, eu dou muita importância e acho que todos devemos dar, a importância à formação das pessoas. Portanto, não basta dizer que esta pessoa já pratica há X anos e pode ser responsável por uma classe. Portanto, as coisas não podem funcionar assim, as pessoas têm que ser validadas, entre aspas, não só através do treino, mas também através das estruturas e, por exemplo, nós na associação temos uma estrutura que permite fazer essa formação, depois há os cursos de treinador do IPDJ, há uma série de condições que é necessário reunir em termos individuais, em termos de formadores e depois mesmo em termos físicos e em termos de espaço. Nós, como pertencemos a uma associação que não é do Conselho, temos essa dificuldade acrescida. Tenho a expectativa de um dia conseguir mudar isso, portanto, esse é um dos meus objetivos, porque, de facto, um espaço só dedicado ao Karate faz toda a diferença. Portanto, nós temos reservamos o espaço anualmente junto da Câmara Municipal, eles têm-nos sempre apoiado, mesmo quando há muitas atividades na cidade, dão-nos sempre espaços alternativos, mas, obviamente, não é a mesma coisa, não conseguimos ter um tatame montado, não conseguimos ter o nosso espaço com os nossos artigos de treino, etc. Portanto, isso faz toda a diferença e é uma coisa que eu espero ainda conseguir mudar. recorde-me que no ano passado tivemos esta mesma conversa. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, para que o centro passe efetivamente a ser de tomar, é aqui obrigatório algum tipo de desvinculação da ANAM? Não, 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 absolutamente, absolutamente. Aliás, na minha ótica, qualquer escola, principalmente de uma cidade mais pequena, deve estar ligada, claro que as federações também têm esse papel, mas as associações de uma forma mais direta e se estiver bem estruturada com o Conselho Técnico, com formações, formações validadas, por exemplo, no caso dos treinadores, é muito útil ter essas formações, porque depois temos que validar os nossos títulos e temos que fazer essas formações periodicamente e a associação também disponibiliza isso, os apoios para a organização dos torneios, etc. Para dar o passo para a cidade, para a escola ser da cidade, não implica desvincular da associação de forma nenhuma, mas implica que a escola passe a ter um número de contribuintes registado aqui na cidade, portanto implica que o clube seja registado na cidade e pronto, isso é um passo que acaba por ser necessário dar e é uma coisa que tem que ser feita mas com tempo, e como eu disse, como esta não é a minha, é a minha paixão, não é a minha profissão, porque eu sou praticante desde os meus 12 anos, claro que tive algumas, algumas fases da vida em que não fui tão ativo, mas desde os 12 anos portanto já lá vai há algum tempo, portanto é uma paixão e como tal a parte profissional não me deixa ter o tempo que eu quero para a paixão, que é uma coisa que espero conseguir resolver a breve prazo. Permita-me insistir nesta questão, nesta ligação com Tomar, ao nível da Câmara Municipal tem havido, houve algum tipo de desenvolvimento durante este último ano, essencialmente houve reconhecimento por parte da autarquia face ao trabalho que vocês realizam? O reconhecimento julgo eu que é prestado, é dado pelo apoio que nos prestam, porque de facto a parte do desporto da Câmara Municipal tem sido sempre extremamente receptiva, qualquer necessidade que tenhamos eu vejo que fazem todo o possível para nos apoiar. Nós também não temos sido muito exigentes, lá está, como não procurámos nada mais fora da caixa do que aquilo que estava previsto, mas sempre que precisámos, portanto, a Câmara e através do desporto tivemos o apoio que necessitávamos. Pronto, para que as pessoas possam saber, quem ainda não sabe a vossa dinâmica, treinam aqui num espaço do pavilhão municipal de Cidade do Mar, depois vão adequando, pronto, perante a disponibilidade dessa estrutura, os dias em que vão realizando treinos noutros locais, andar com esta casa às costas, embora não seja uma situação, pronto, é raro, mas ainda assim não deixa ter essa estabilidade desejada, é isso? Exatamente, até porque a determinada altura é preciso alterar planos de treino, a determinada altura é preciso convocar pessoas para ajudar neste ou naquele treino, porque a sala é diferente, o espaço é diferente, e claro, isso limita-nos, porque se eu estiver a dar treino no sítio do costume, em que tenho tudo arrumado, como sei que está, passo para um sítio onde existem aparelhos espalhados no espaço, claro que isto para um treino com mais pequenos é logo, porque eles assim que entram na sala vêem meia dúzia de aparelhos que não conhecem, para eles é logo uma coisa diferente, então, perdem logo a concentração porque querem saltar no colchão ou porque vêem lá o trampolim, altera logo a dinâmica do treino que estava prevista. E como nós temos e os nossos compromissos associativos, portanto, isto, o facto de fazer parte da associação depois tem essa vertente, portanto, temos compromissos, temos coisas onde temos que fazer, temos que estar, e por vezes se há uma alteração do que estava previsto e isso pode-nos prejudicar a preparação ou para um torneio que já tínhamos previsto participar ou para um treino que já tínhamos previsto participar a um estágio, etc. Mestre, eu agora perguntava-lhe o seguinte, para além dos treinos propriamente ditos, tal também como já aqui sublinhou, há essa participação em estágios, em competições, mas já lá vamos, há aqui alguma diferença entre um competidor, o atleta e aquela pessoa que apenas vai treinar? Sim, completamente, completamente. O atleta, na minha perspectiva, ambos são atletas, porque aquele que vai treinar o Karaté, pelas suas características, obriga a quem vai treinar que de facto, a menos que ele passar de uma semana, um mês, dois, se vá embora, se ficar, é porque sente que tem alguém comum com o Karaté e se tem alguém comum com o Karaté, a partir de determinada altura, ele tem que ser atleta, mentalmente e fisicamente. claro que tudo isto é relativo ao indivíduo, mas o atleta de competição é um atleta que só faz aquilo e que procura estar sempre numa forma excelente, o outro atleta praticante em termos de Karaté é o indivíduo que apesar da vida que leva, apesar da profissão que tem, apesar dos problemas em casa, apesar dos problemas no trabalho, etc, chega aquela hora e faz o esforço acrescido de praticar Karaté, concentrar-se e tentar ele também fazer as coisas como deve ser, fazer bem, também é um atleta, portanto, é um atleta diferente que faz mais coisas, o atleta de competição preocupa-se com aquilo, na minha perspectiva a competição para a competição é necessário reunir condições muito específicas, é necessário a pessoa, o indivíduo, o atleta ter características específicas e que, acima de tudo, queira, tenha muita vontade e que queira, porque a competição é muito difícil e exige muito, muito tempo, muito dinheiro e muita dedicação. Aqui o Centro de Karaté de Sotocanto do Mar já tem atletas nesse patamar competitivo, com essa vontade, com essa determinação. Em termos competitivos, também se calhar um pouco por minha culpa, porque eu não estimulo a esse ponto da competição. Para mim é mais importante o Karaté, eu sou mais defensor do Karaté marcial, do Karaté tradicional, portanto, o Karaté desportivo para mim é uma vertente, eu não digo completamente diferente, mas bastante diferente, onde não se aplicam algumas das características, alguns dos valores. Não se aplicam, não é o termo, portanto, não se cultivam da mesma forma. E, como tal, exige uma, não direi uma separação, mas criar um determinado número de condições para que se faça esse tipo de treino específico. Portanto, não é possível numa classe heterogénea como aquela que eu tenho fazer treino específico de competição para entrar e ir a determinado nível de competições e fazer treino de Karaté tradicional, do qual eu sou defensor. No entanto, eu tenho todas as condições para ser um atleta que eu veja que tem potencialidades, que tem a vontade, que tem o desejo e que é aquilo que ele gosta, e isto é um assunto que eu abordo constantemente com os meus atletas mais velhos, se ele gostar temos todas as condições para o dedicar, o adjudicar, entre aspas, à competição. Isto porque temos mais escola no Conselho, temos outra escola no Conselho, temos mais escolas aqui à volta, podemos partilhar treinos, temos a associação que nos dá a estrutura que precisamos nesse aspecto, a nossa associação ainda em dezembro passado teve dois campeões europeus no campeonato europeu de Karate Shotokan, um masculino e um feminino, e a nossa associação em quase todas as grandes provas tem sempre representantes nacionais e internacionais e tem sempre pódios. Portanto, nós conseguimos, se houver essa vontade, se houver alguém com essa coragem, entre aspas, conseguimos realmente canalizá-lo para a competição e arranjar condições. Claro que isso, para mim, é uma dificuldade acrescida, lá está, porque não tenho espaço. A competição, ninguém pode fazer competição sem um espaço a isso dedicado. E isso seria um outro dos passos a dar em termos de evolução, é espaço adequado, dedicado e a partir daí competição. À séria, se houver vontade e se houver candidatos. Pronto, um dos objetivos destas entrevistas também passa por tentar cativar pessoas, neste caso, a experimentar as modalidades que nós temos aqui em destaque, por isso já devia ter feito esta pergunta se calhar há mais tempo, mas qual é que é a essência do Karate? A essência do Karate, o Karate Do, temos que ir aqui um pouco precisamente à parte histórica, não é? O Karate Do, e o conceito do Budô japonês, que são as artes marciais japonesas, nos escritos antigos, Budô era a união entre a espada e a pena, portanto, entre o saber e a luta. O Karate Do, assim como o Aikido, o Judo, portanto, todas as artes marciais japonesas, basearam-se nessa perspetiva de estudar, lutar, estudar, melhorar, crescer, sempre na perspetiva de se ultrapassar, de ultrapassar e em específico, especialmente no Karate, é o caminho de ultrapassar-se, portanto, ultrapassar as suas próprias barreiras, como dizia lá o fundador do nosso estilo, o Gishin Funakoshi, que, portanto, não interessa a vitória nem a derrota, interessa ultrapassar-nos, interessa a nossa, ultrapassar os nossos objetivos e é também nisso que eu acredito, portanto, o Karate é isso mesmo e daí a competição ser um bocado uma coisa à parte, porque o que importa é nós trabalharmos o indivíduo e o objetivo final do Budo é produzir cidadãos úteis, cidadãos para a sociedade, pessoas funcionais, produzir, entre aspas, naturalmente, formar, ajudar a formar, ajudar a crescer, pessoas que vão fazer a diferença na sociedade, pessoas que foram habituadas desde pequenas a seguir regras, a cumprir regras, a cumprir e a ajudar a cumprir determinados procedimentos e respeitar os mais velhos, que é outro dos princípios na parte japonesa das artes marciais, respeitar os mais velhos, porque é nos mais velhos que está a história, que está a sabedoria, que está a experiência e então o Karate traça, caracteriza-se essencialmente por todos os dias cultivar precisamente essa filosofia, portanto, o Karate é também uma filosofia. Quando se fala de outras artes marciais, tal como o mestre aqui sublinhou, as semelhanças serão ou será essa transmissão de valores as diferenças, se calhar, daquelas situações mais técnicas, é isso? Claro, precisamente, exatamente isso. Portanto, a origem é basicamente a mesma, naturalmente depois o processo de luta evoluiu em caminhos completamente diferentes, consoante a linha, não é? Mas os princípios são os mesmos. Quem de facto se rege por esse princípio, pelo princípio das artes marciais japonesas, é isso que cultiva e é isso que tem que cultivar quem treina num espaço que se chama dojo, tem que cultivar essas características e essas condições. Pronto, mestre, ainda há pouco falava então nos treinos que são feitos durante a semana, também estágios, participação em torneios, este foi um ano efetivamente onde o centro de caráter é só do grande tomar também participou em diversas iniciativas, que balanço é que podemos fazer dessas participações e qual é que é o contributo das mesmas para o crescimento dos atletas. Este ano de facto foi proveitoso, foi diferente pelo tal torneio que organizámos e há pouco quando eu dizia que não tínhamos a parte da competição muito ativa no nosso dojo, isso não implica que nós não estejamos despertos e que não trabalhamos essa vertente. O que é que aconteceu? Outro dos objetivos com o torneio que organizámos permitiu-me aferir o caminho, permitiu-me verificar se estávamos no caminho certo, se estávamos a fazer as coisas certas. Fizemos o torneio, organizámos o torneio, teve uma boa aceitação, correu muito bem, os nossos atletas ficaram muito satisfeitos porque perceberam o que é que se estava ali a falar, o que é que se estava ali a fazer, portanto, não foi surpresa para eles e tiveram um desempenho muito bom. Logo a seguir tivemos o torneio nacional da nossa associação onde uma vez mais os nossos atletas participaram e assim sem termos classe dedicada à competição, sem termos treinos específicos para a competição, chegámos lá e trouxemos um ou dois pódios, não interessa, mas levámos alguns atletas que gostaram, participaram, não se sentiram perdidos, não se sentiam deslocados, sentiram-se muito felizes que no final do dia isso é que conta, é que eles se tenham se tenham sentido bem, se tenham gostado da participação e se vier algum reconhecimento em termos de medalhas, ótimo, se não vier a alegria que eles trazem e a felicidade de terem feito uma coisa que teve reconhecimento, para mim é o que basta. Nesses torneios precisamente não estamos a falar só de situações que envolvem combates. Não, estamos a falar porque o torneio nacional foi na vertente Catá e na vertente Comitê e tivemos participantes em ambas as vertentes, portanto o combate do Comitê por acaso tivemos uma medalha em Catá também e precisamente o torneio nacional centrou-se nessas duas vertentes. O torneio nacional Anam, o torneio que nós organizámos foi só na vertente de Catá porque era para toda a gente participar e desde os mais novos, desde os mais pequeninos que também participaram. Já agora só para as pessoas entenderem Catá, o que é? O Catá é uma disciplina que é transversal a todas as artes marciais japonesas que é o conjunto da técnica que simula o combate e é o conjunto da técnica agregada de forma a que se consiga estabelecer objetivos. Ou seja, para um praticante um praticante que faz que quer avançar sabe que de antemão tem que saber aquela figura aquele Catá para chegar àquela graduação e assim sucessivamente. Claro que quando chegar àquela fase em que já aprendeu todos os Catás ou que já sabe ou que julga que sabe porque é o que acontece mais vezes porque nós estamos constantemente a aprender e estamos constantemente a chegar à conclusão que aquilo que fazíamos não era bem aquilo que se pretendia ou seja conseguimos sempre fazer melhor. é um dos aspectos mais espetacular no Karaté é de facto nós termos a noção mesmo com o avançar da idade que há sempre coisas onde podemos evoluir. Há coisas que se perdem perdemos a rapidez por exemplo perdemos a rapidez que tínhamos aos 15 depois aos 18 depois aos 20 chegamos ali a um pico aos 20 e quase uns mais tarde outros mais cedo mas à medida que vamos ficando velhos perdemos aquela rapidez mas ganhamos a experiência a técnica ganhamos a técnica ganhamos a experiência de fazer Katá de uma forma que não fazíamos e de perceber e de conseguir interpretar e conseguir depois também talvez ainda mais importante conseguir transmitir e em último caso ensinar pois nem toda a gente consegue eu posso ser um bom executante mas ser um péssimo professor e depois isso é outra fase é outra fase que é o ensinar o Katá marca todos os percursos e quando chegamos ao fim já sabemos os Katás todos pelo menos o desenho percebemos que afinal estamos só a começar o mestre ainda há pouco falou na classe Baby Karate é isso? Há aqui alguma idade adequada para que neste caso uma criança possa iniciar esta prática? a idade adequada eu não ponho as coisas dessa forma portanto o Baby Karate começa normalmente ali nos 3 anos como todos e uma série de outros outros desportos têm feito para mim o Baby Karate é uma coisa que implica muita responsabilidade implica muito conhecimento e algum cuidado a criança tem a maturidade que tem aos 3 anos crianças com mais maturidade é mais fácil crianças com menos maturidade é mais difícil há uma série de fatores ali depois que vão influenciar se é possível fazer-se em grupos grandes entre aspas eu acho que não lá está também não tenho experiência porque sempre achei que é preciso reunir as condições adequadas para isso o Baby Karate a partir dos 3 anos sim senhora consegue-se incutir alguns aspectos em termos de convívio em termos de começar a cumprir algumas rotinas desenvolvimento motor desenvolvimento de coordenação etc consegue-se começar a trabalhar a flexibilidade é muito importante nas idades mais jovens trabalhar a flexibilidade porque a determinada altura deixamos de conseguir ganhar flexibilidade ficamos com aquela que temos para o resto da vida portanto só nas idades mais tenras é que isso é possível ora em termos de Baby Karate começar com exercícios simples começar a pensar na parte motora das crianças desenvolver partes de coordenação desenvolver os tempos de concentração que nessas idades quanto mais novos mais pequenos são e como tal é preciso ir com calma com cuidado e se é importante em todas as idades adaptar o Karate ao praticante porque não pode ser igual para toda a gente nessas idades mais tenras é muito importante aí preparar de facto as coisas para quem está ali à frente no momento isso é muito importante uma criança que eventualmente possa começar com essa idade o que é que poderá adquirir nos anos seguintes ela consegue reter mesmo alguma coisa sim retém logo em as crianças são um livro em branco não é são uma tábua rasa onde as coisas vão sendo ali se forem coisas boas ela vai manter garantidamente se forem rotinas boas que ela se apercebe que tem reconhecimento aceitação entre aspas da parte do adulto porque fez aquela coisa boa ela vai ficar contente e vai continuar a praticá-la e se essa coisa boa veio do Karate aprendeu quando com a interna idade começou a aprender mais cedo é muito mais fácil quanto mais cedo se começa de facto mais cedo embora mais lentamente porque lá está o espaço que eles têm para reter as coisas é muito pequeno são alguns minutos de tempo de concentração mas depois as rotinas ajudam nisso a rotina que ela vai fazendo no dojo a rotina que vai fazendo quando já se começa a perceber do exame do que vamos fazer exame vamos treinar para o exame já se começa a perceber da responsabilidade que é da responsabilidade que é agora estamos a entrar no dojo é preciso estar sossegado é preciso estar calado é preciso respeitar o companheiro tenho que treinar como deve ser para ajudar o meu companheiro e o meu companheiro ajuda-me a mim portanto isso são tudo coisas que vão crescendo com eles e que são coisas que se integram e que fazem falta na sociedade pronto só para conhecer aqui a dinâmica já temos falado aqui de Tomar aqui do Centro Karate Shotokan de Tomar tal como o mestre já sublinhou há aqui também outros centros na Linha Cera e também aqui na zona do Médio Tejo Abrantes Abrantes exatamente temos em Abrantes temos Alveiazer temos aqui mais próximo Ferreira do Zezer Pedrogon Oleiros portanto temos aqui na zona centro uma série de escolas que temos o Tramagal temos o Pego tudo escolas que começaram como escolas da ANAM que hoje em dia são todas associadas e que estão a caminhar no mesmo sentido que o centro de Karate de Tomar para conseguir divulgar porque o nosso grande objetivo é divulgar o Karate e a forma de estar que é o Karate estamos a falar de uma modalidade de uma prática que é dispendiosa ou não? eu julgo que não eu julgo que não até porque a vertente a vertente da competição que talvez seja aquela que exige mais dinheiro caso não haja apoios naturalmente porque ou temos apoios ou então é muito difícil o Karate sem a parte da competição para as pessoas em termos de equipamento implica uma despesa muito abaixo daquilo que grande parte dos desportes implicam naturalmente que nós uma vez que pagamos espaços para treinar uma vez que temos as despesas de transporte as despesas de formação tudo isso portanto aquilo que cobramos o que é perfeitamente dentro da média do que é cobrado e mesmo algumas instituições que inclusivamente têm apoio vão cobrar valores semelhantes portanto em termos de equipamento individual eu até diria que o Karate é dos mais baratos depois o equipamento da competição é um pouco mais dispendioso o fato é um pouco mais caro as proteções são um pouco mais caras para praticar Karate normalmente de uma forma simples e mesmo a competição por vezes nem todas as competições obrigam ao fato com a homologação há proteção completa de pernas de tronco de boqueira luvas as luvas são sempre obrigatórias é a única coisa que é obrigatório mas o resto dependendo da competição não é obrigatório e daí fica mais barato Mestre eu gostava também de entrar num campo mais pessoal quer dizer do seu trajeto até chegar onde chegou mas antes permitam-me perguntar lhe o seguinte quem nos estiver a ouvir quem nos estiver a ver quem quiser experimentar o que é que deve fazer onde é que se deve dirigir nós treinamos todas as semanas todas as segundas quartas e sábados no pavilhão municipal da cidade de Tomar os nossos treinos iniciam às 19 terminam às 21 e 30 em qualquer um destes dias ou pelas redes sociais pelo facebook do karaté tomar ou no local basta aparecer pedir informações fazer dois treinos sem compromisso para experimentar claro que aquilo que eu peço é para as pessoas estabelecerem o contacto primeiro para agendarmos falarmos um bocadinho conhecerem as condições e depois agendamos o treino de experiência obviamente na classe mais adequada e depois sem compromisso fazem o treino e a partir daí resolvem-se realmente é aquilo que querem pelo menos começar não são dois treinos que vão dar a certeza a ninguém que é aquilo que querem mas pelo menos para conhecer a dinâmica do grupo para conhecer a dinâmica da escola para conhecer quem não conhece ou quem nunca praticou o karaté saber quais são as exigências físicas apesar de que o karaté é muito progressivo o karaté não obriga que quem chega lá faça saiba fazer tudo naturalmente é como nos outros sítios mas mesmo as capacidades físicas vão aparecendo portanto é tudo muito progressivo e as pessoas quando fazem esse treino de experiência acho que se conseguem aperceber disso e é isso que depois as cativas o eu Fica então lançado esse desafio Mestre ainda há pouco sublinhou que começou este seu percurso quando tinha quando tinha 12 anos chegar onde chegou quando olha para trás teve que fazer muitos sacrifícios para um jovem uma criança na altura teve que abdicar de muita coisa para chegar onde chegou abdicar aquilo hoje em dia eu percebo que aquilo que abdiquei não me fez falta nenhuma ou seja enquanto eu ia treinar os meus amigos iam passear iam tercas miúdas iam ter com iam para o salão de jogos iam etc portanto faziam coisas que eu hoje percebo que na altura cheguei a pensar se epá mas apetecia-me agora ir passear e tal e ter ali com as colegas ir para o salão de jogos estar com os amigos e fazer hoje em dia eu percebo que foi o melhor que fiz até porque eu cresci numa altura difícil portanto ali os anos 80 90 foram muito complicados em todos os aspectos e as pessoas os jovens tinham muita liberdade tinham mais liberdade para sair de casa passava-se mais tempo muito mais tempo fora de casa e depois lá está havia coisas boas a aliciar mas havia muito mais coisas más a aliciar a juventude e o conhecimento das pessoas ainda não era a informação não era tão disponível como hoje o conhecimento das pessoas não era tão grande dos perigos das coisas e daí que com facilidade se podia um jovem podia perder-se e hoje em dia eu fico muito contente pelas decisões que tomei na altura e por ter ido para o treino em vez de ter ido para o passeio em vez de ter ido para o salão de jogos etc portanto abdiquei dessas coisas que hoje sei que não me fizeram falta nenhuma mas quando tomou essas decisões era com o claro objetivo de chegar onde chegou hoje sim sim porque o meu mestre na altura que ainda é o meu mestre hoje o sensei João Cardiga que é o diretor técnico da ANAM o meu mestre soube incutir essa responsabilidade de ir para o treino porque precisava de aprender mais aquilo precisava de fazer mais aquele movimento que não tinha saído bem no treino anterior ou só porque na semana a seguir ele me dizia que íamos fazer isto ou aquilo ou um treino diferente ou uma competição ou treinar com outra escola portanto pequenos objetivos que para mim já era o suficiente para fazer a diferença ali na balança não é? porque se eu for agora sair com os meus amigos não vou treinar não vou treinar ora para a semana vou ter aquele treino especial aquele torneio e não vou estar preparado e não me vou sentir bem e não vou cumprir com aquilo que o mestre me pediu e então era isso que fazia a diferença o que é que significa ser mestre? é uma responsabilidade muito grande ser mestre é uma responsabilidade muito grande muita gente chega há o conceito errado fazendo aqui um parênteses de que quem chega a cinto negro é mestre não pode ser assim não é assim na minha perspectiva quem chega a cinto negro cumpriu o mínimo para começar a aprender eventualmente começar começar a ensinar começar a transmitir aliás faz parte de uma das coisas que se pratica nas artes marciais japonesas é como eu já tinha falado o respeito pelo mais velho e isso também tem que ver com o que o mais velho sabe e o mais velho como sabe o aluno mais velho ajuda o aluno mais novo ajuda o mestre no treino e então o aluno mais velho vai crescendo no sentido de ser ele também um dia mestre o que não quer dizer que ele chega a uma altura e como eu disse há pouco o facto de eu ser um bom executante não quer dizer que eu seja um bom professor eu posso ser um excelente praticante e não consigo transmitir não tenho como transmitir e depois há também outra vertente que é a sensibilidade para ou seja o conseguir olhar para quem está à nossa frente e conseguir perceber de que forma é que há de chegar até ele como é que há de adaptar o treino como é que há de adaptar o exercício como é que há de minimizar a frustração como é que há de resolver os problemas e isto quanto a mim é que faz o mestre o mestre é a pessoa que tem o conhecimento que tem muitas lacunas eu considero-me uma pessoa com muitas lacunas e daí o meu esforço sinto a necessidade de estar sempre a tentar melhorar mas a minha preocupação constante é adequar as coisas às pessoas e resolver o problema individualmente adaptar o exercício adaptar a técnica e no no final do treino ainda conseguir que além da capacidade física ou motora que ele desenvolveu conseguir que ele tenha aprendido mais um exercício e que ainda venha satisfeito do treino e que venha bem disposto e isso para mim faz parte da tal mestria que tem que se ter para ser mestre para essa redundância portanto o ser mestre não é só ser eu sou muito bom naquilo que faço então a partir daqui também já sou sinto negro também já sou treinador pronto tenho os requisitos todos já sou mestre não nessa perspectiva falta muito mais falta o estar lá olhar para as pessoas olhar para os indivíduos e adaptar as coisas perceber fazer a leitura fazer a adaptação claro que isso é tão mais fácil quanto mais condições tenhamos quanto mais estrutura tenhamos atrás de nós para nos dar a formação para nos dar o apoio e nós também temos que procurar não vamos ficar à espera que a estrutura faça tudo por nós nós temos que procurar mas o ser mestre é isso essencialmente procurar adaptar ajudar a crescer ajudar a formar no caso do karaté que quanto a mim é muito importante ajudar a formar as crianças para que sejam adultos responsáveis para que sejam adultos com uma mais-valia quando saem do dojo chegar ao cinto negro é uma questão de tempo ou tem a ver com a capacidade de absorção permita-me a expressão de todos esses valores todas essas técnicas chegar ao cinto negro tem a ver com tudo isso tem a ver com a capacidade de absorção tem a ver com a vontade essencialmente tem a ver com a resiliência daí serem valores que se aplicam inteiramente cá fora porque chegar a cinto negro exige o tal sacrifício de fazer opções e logo o primeiro é ir ao treino claro que quando o indivíduo encara isso como sacrifício das duas uma não vai chegar a cinto negro ou vai ser um mau cinto negro o cinto negro é só uma etapa porque todos aqueles que chegam lá apercebem-se que aqueles que conseguem porque o percurso não é fácil exige lá está a tal vontade a tal esforço a tal dedicação as capacidades físicas são importantes as capacidades motoras a capacidade de concentração a capacidade a coordenação adquirida e inerente a cada indivíduo tudo isso é importante e isso facilita a tarefa claro que se uma pessoa tiver as condições físicas ótimas facilita a tarefa agora uma pessoa que não tenha as condições físicas ótimas mas que tenha a vontade que tenha o querer suplanta muitas vezes condições físicas ótimas chegar a cinto negro quando chega a cinto negro vai perceber que afinal aquilo não era a meta depois há muito mais normalmente quando chegamos a cinto negro é quando percebemos o que é que andámos a fazer e que andámos metade do tempo a fazer mal e então aí é que as coisas é que o panorama se abre Mestre já estamos então no final do nosso tempo não queria terminar sem lhe perguntar o seguinte ainda há pouco disse-me ainda deste seu trajeto quando começou aos 12 anos que tinha esse foco de chegar onde chegou hoje neste patamar tem como claro objetivo viver exclusivamente do Karaté eu felizmente já estou numa situação em que poderei a determinada altura viver exclusivamente para o Karaté não do Karaté mas para o Karaté porque é extremamente difícil seja do Karaté seja de outra arte marcial seja de outro desporto no nosso país não é fácil portanto não tenho conhecimento da causa porque nunca tentei mas pelo que me tenha percebido não é fácil viver-se de uma atividade desportiva mesmo os atletas de alta competição porque chegam ali a determinada altura quando já não estão no seu pico têm dificuldade agora viver para o Karaté faço todas as tensões de viver para o Karaté a partir de dentro em breve numa fase da minha vida em que já fiz o meu percurso profissional e acho que tenho muito para dar e tenho algo para transmitir aos mais novos e ajudá-los a crescer nestes tempos que são extremamente difíceis também muito obrigado pelo seu testemunho mestre José Júlio Carvalho aqui connosco votos de sucesso para o futuro certamente voltaremos a falar em breve obrigado e assim foi o destaque desta edição de Hertz Desportivo o centro Karaté Shotokan de tomar com o mestre José Júlio Carvalho aqui connosco nós Hertz Desportivo iremos voltar numa próxima edição até lá fique bem fique com Hertz fique com Hertz fique com Hertz tchau 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 Obrigado.